Deixa eu ver o chat, se tá por aqui, ó, Ricardo na Fazenda. A Camila perguntou se não puxaram o mutilão pra você puxar. Eu vi a Adelaria puxando. Puxou, puxou. Tinha naíbe, vi, falou, eita, não sabia que tinha sido combinado. É, vamos aos fatos, né? E assim, interessante também, tem que, né? Ali todo mundo combinava essas coisas, assim, tipo, a gente percebia que tinha algumas coisas que, ah, inflamava desse tamanho. Então, era uma forma, falamos, no ao vivo a gente sabe que aparece. Então, vamos todo mundo pro ao vivo, tretar no ao vivo. Isaac Cavalcante, Cadu foi pro confronto, eu gosto de participar, diz assim, fofocaliza, focaliza reality, Cadu injustiçado, tantas plantas pra sair, saiu logo ele. Pois é, falamos isso lá no react. Agora, tem uma pessoa que não foi pra votação, mas ela elevou o nível de desistência, que pra mim ela já tá empatada com a Gretchen. É isso, gente, um beijo e vão se lascar. Tem essa filha falando uma coisa aqui pra vocês. Eu não sou ligada a estar convivendo com esse tipo de pessoa desse jeito. É direcionado pra todos aqui. Mas é isso, vai que vocês tomem o **** de vocês. Pode mudar a doença. É isso, gente, um beijo e vamos se lascar. Gente, algumas pessoas têm valores, outros, e é o único, dois e o outro. É ela, Ana K. Cheguei, meu povo. E cheguei para hablar e dar o meu posicionamento correto sobre tudo isso. Oi, Lucas Selfie, perfeito. Um prazer estar aqui no seu programa. Eu preciso fazer algo que eu queria fazer quando eu te vi saindo por aquela porta. Ai, muito obrigada. Rainha, faz assim. A rainha do posicionamento. Tudo, Ana K. Lá na lista, naquele primeiro dia, lá no React, eu bati o olho e falei assim, tudo bem que a gente fez umas apostas meio vazias. Inclusive, a Gabi veio aqui, me cobrou, falou, você falou que eu ia namorar com o cara, meu marido tá puto. Eu falei, não sabia que você era casado. Fui batendo o olho em alguns ali. Quando eu olhei você, eu falei, cara de protagonista essa aqui. Aí você ficou um pouco na sua ali no jogo e tal, mas depois teve essa sua saída. Primeiro de tudo, por que você desistiu? Eu desisti porque, assim, gente, eu estava, sim, eu estava no meu limite. E na hora que eu fui lá desabafar com as pessoas, porque eu falei, na minha verdade, foi tudo, as pessoas ali, elas estavam, sim, fingindo e estavam me menosprezando por eu ser anônima, de verdade. Muitos não deram abertura pra mim poder conversar com eles. E é isso, gente. Eu simplesmente falei, desabafei o que eu tinha pra falar ali. Você acha que na Casa Laranja tinha essa coisa de famosos de um lado, anônimos do outro? Sim, tinha. Ficou bem nítido ali. Porque muitos queriam, como eu falei, muitos queriam me menosprezar. Quem queriam me menosprezar? Muitos queriam me diminuir. Então, vamos lá. Haddad, começamos pelo Haddad. Olha, eu acho que metade daquela casa. As pessoas que não queriam me diminuir, o Cadu, sim, ele não queria, porque a todo momento ele foi super educado comigo. Também não deu muita abertura pra mim conversar com ele, mas ele foi educado, me tratou com respeito. Ok, vamos lá também. Aqui, ninguém. Aqui, ninguém. Mas lá dentro, eu acho que metade. E assim, quem não me menosprezou lá dentro foi o Jô, foi a Fran, foi o Céu e foi... Deixa eu ver quem mais. Acho que só isso. E a Anne também. De resto, todos me menosprezaram. Assim, duvidando sempre da minha capacidade. Mas eu tenho uma dúvida. Você falou aqui alguns nomes, né? Você falou Haddad e tal. Mas aí era menosprezar como? Era não te ouvir ou alguma coisa te falaram ou você viu um olhar? Eu percebi olhares, porque, assim, por eu ser anônima, eu não estou em nenhum momento aqui, gente, tentando me diminuir. Claro que não, porque eu não preciso disso. Só que assim, a partir do momento que as pessoas não têm o respeito pelas outras e tentam ficar sempre olhando feio, sempre assim, ai, ela é anônima, coitada, que não sei o que, não vamos conversar muito com ela e tal, vamos deixar ela de lado. Porque o pensamento deles aqui fora era o seguinte. Eles estavam assim. Ah, vamos excluir ela? Porque aqui fora, ela não vai ter pauta, ela não vai conseguir nada. E assim, pensando assim, pensando dessa forma. Ai, a gente é famoso, a gente é sub... Porque ninguém é famoso lá. São todos subcelebridades que se acham muito. E, com isso, eles estavam lá, sim, pensando. Ai, ela, como ela é anônima, ninguém conhece ela, ela não vai conseguir alcançar nada aqui fora, ter nada aqui fora. Eu tenho uma dúvida, porque assim, você falou, né, tem os famosos, as subcelebridades e tal. Só que eu acho que nesse elenco, vamos botar a porcentagem jogando por cima, eu acho que 70, 80% são pessoas anônimas. Não. E por que que você... Não, assim, são menos conhecidas. Você citou alguns aqui. Sim. Até deles, por exemplo, que nem a gente sabe que o céu tem uma torcida, que ele tem um trabalho, mas pra aquela galera, talvez, por exemplo, Cadu, Haddad, não conhecia ele. Então, assim, a grande maioria ali da vila é anônima. Por que que você acha que com você rolou isso? Justamente. Eu acho também que as pessoas também, acredito que não gostaram de mim ali dentro. Você é difícil de conviver, você acha? Eu não sou difícil de conviver. Eu sou uma pessoa muito fácil de conviver. Eu sou aberta, eu tenho um coração imenso, eu ajo muito pelo meu coração também. Eu sou muito intensa. Eu me joguei, sim, naquele jogo, mas da minha forma. Muitas coisas, assim, não passaram. O quê? Mas acredito que foi... Os meus posicionamentos não passaram. Teve alguma treta sua que não passou? Teve. Com quem? Teve uma treta minha com o Haddad, principalmente. Assim, o contexto foi o seguinte. Ele conversaram, né, ali, sobre quem ia dormir na cama e tudo mais. Eu já estava há uns três dias lá, dormindo só no chão. Tanto lá dentro, tanto lá fora. E ele levantou a mão dele e falou assim, eu posso... Ele falou assim, alguém quer dormir comigo? Alguém? Eu estou aberta para quem quiser compartilhar a cama comigo. Eu peguei e falei assim, então, Haddad, eu quero compartilhar a cama com você. E aí ele distorceu toda a conversa. Porque, assim, quem deu a cama para ele foi o dono da casa. Mas em nenhum momento o dono da casa falou bem assim, ai, vocês têm que escolher quem você quiser. Não. O dono da casa não mandava nada lá. Tipo assim, nesse sentido de cama. Ele só deu para o Haddad e falou assim, Haddad, dorme com quem você quiser. E aí ele distorceu, veio com a história, falando assim, ah, é... Ah, é... Assim, não, não quero dormir e tal. Começou a distorcer a história falando sobre isso. Falando que, não, tem que falar com o dono da casa para poder dormir. Você acha que ele não queria dividir com você a cama? Ele não queria dividir comigo a cama. Exumindo, foi isso. Você gostaria que ele fosse embora agora, naquela casa? Eu queria que ele se lascasse e fosse embora. Pede para o seu público tirar ele agora. Gente, por favor, tirem o Haddad de lá, tá bom? Tirem o Haddad. Mandem ele se lascar aqui fora e é isso. Pode se sentar aqui, na casa. Eu ia falar, ela com uma pavuzela, não quer guerra com ninguém, mas, pelo visto, não vai caber aqui, ó. Deixa eu ver... Temos o... É isso, meu povo. Vai dando like se você que não deu ainda. Bora já bater os primeiros mil likes. Deixa eu ver. Diva, gosto que ela habla mesmo. Mandou aqui, ó. Anaká fez história e quem discorda aqui vá se lascar, mandou no Focalize. A Denise mandou. Anaká está apaixonada pela Haddad. Claro que não, gente. Óbvio que não. Então, eu namoro, tá? Pra quem não sabe, eu tenho um namorado. E isso não condiz comigo. Eu nunca trairia alguém ali dentro. Eu não estou apaixonada pela Haddad. E nem fora, né? Nem fora, na verdade. É legal deixar isso adendo, porque às vezes os maridos vão, é? Lá dentro, é? E nem fora. Na verdade, eu sinto um nojo do Haddad. Que isso? Nojo? Nojo. Nojo é a palavra pesada. Sim, eu sinto um nojo dele. Por que nojo? Pelo jogo dele sujo. Pelo jogo sujo que ele está tendo lá dentro. Mas, enfim. Mas, enfim. Ok.